Cerveja gelada e música sertaneja. Tem coisa melhor? Tá maravilhoso, tá uma delícia. Quem não veio, vem que tá perfeito. Tá uma delícia. Eu gostei muito do evento porque ele agrega vários públicos de todas as idades. E além disso, tem uma comida de muita qualidade. Apaixonado por churrasco, o Limeci veio com a esposa e os amigos. Uma delícia, um ambiente gostoso, música boa, comida boa. Acabei de comer um cordeiro com batata, tava espetacular. A cerveja bem geladinha. E mais importante, a participação das pessoas, os amigos aqui. A gente veio com a intenção de dar um apoio à Santa Casa, até comprei uma ripa da Santa Casa. Esse tipo de iniciativa é muito importante, que une as pessoas em torno de algum objetivo maior de alegria, sempre pensando em benefícios da comunidade. Muito bom. Costela e leitão no fogo de chão, frango, abacaxi, uma variedade de assados preparados por quem entende do assunto. Grandes craques do churrasco participam do evento, que conta com aproximadamente 10 estações. Esse evento é o primeiro de posses, né? O evento de churrasco. Tava precisando ter um circuito desse aqui. E tá superando todas as expectativas nossas. Bem movimentado, o pessoal tá gostando bastante, aderindo bastante. E festival com carne não tem comparação, né? A nossa estação tá trabalhando com as porquetas, que é um prato italiano. É a barriga do porco, enrolada, com temperos. E a gente deixa ela no varal por 12 horas, então é uma cocção lenta. E no final a gente baixa ela no fogo pra pururucar. Aí nós trouxemos também a picanha suína, que a gente serve ela em formato do taco. Que no México é muito famoso o taco ao pastor, que é feito com a carne de porco, abacaxi. E aí alguns complementos mais. No nosso caso a gente tá trabalhando com a vinagrete assada de pimenta, biquinho e tomate. Uma redução de laranja. E os nossos dois pratos do evento são esses. O Barbecue Tour BR acontece no estacionamento do Shopping e segue até amanhã, dia dos pais. A ideia surgiu como uma parceria com o Shopping. O festival de churrasco ele tá em alta, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, o American Barbecue. E o Shopping, em parceria com a gente, a gente conseguiu trazer esse festival inédito pra cidade. Pro público conseguir contemplar pratos assados de diferentes formas de cocção e tudo mais. E o Shopping, em parceria com a gente, a gente conseguiu trazer esse festival inédito pra gente. E o Shopping, em parceria com a gente, a gente conseguiu trazer esse festival inédito pra gente. E o Shopping, em parceria com a gente, a gente conseguiu trazer esse festival inédito pra gente. E o Shopping, em parceria com a gente, a gente conseguiu trazer esse festival inédito pra gente. E o Shopping, em parceria com a gente, a gente conseguiu trazer esse festival inédito pra gente. E o Shopping, em parceria com a gente. Obrigado.